Música Eu vou Segunda-feira com certeza eu tô por cá Quem gosta de comer água tá em prazo a me esperar Eu vou, eu vou tomar na maquillada Mas o pessoal tem uma galera limada que gosta Mas eu tô perdendo nas curvas de uma morena É, minha sina é a força da natureza Por é bonita a fraqueza dos zagueiros desse mundo Cadê as paredeas bonitas de Recife? Joga a mão em cima! Eu vou Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal tem uma galera limada que gosta De comer água tá em prazo a me esperar Eu vou, eu vou tomar na maquillada Mas o pessoal tem uma galera limada que gosta